Agricultores são aqueles os responsáveis por colocar alimentos em nossa mesa. É importante o apoio e acompanhamento, incentivar e estimular o agricultor para que ele possa produzir com qualidade e muita fartura, gerando assim renda e uma melhor qualidade de vida. Santa Helena realmente está de parabéns, principalmente os agricultores que vão ser os beneficiários deste programa. E eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer todo o apoio que a Secretaria da Agricultura vem recebendo por parte do prefeito Zé Zildo. Se nós não tivéssemos um prefeito sensível ao setor produtivo, com certeza nós não teríamos chegado aonde chegamos, conveniando tanto com o governo federal, no caso da Conab, como com o governo estadual, como é o caso agora do Piau. Então está o suporte para o agricultor? Com certeza. E isso só vem melhorar, esse suporte só vem melhorar a qualidade de vida dos agricultores e dos munícipes de Santa Helena, no modo geral. A administração atual do prefeito Zé Zildo Almeida se destaca também nessa área. Juntamente com a Secretaria da Agricultura, a Prefeitura tem dado total apoio, máquinas, sementes, acompanhando de perto o passo a passo de como produzir e produzir bem. Cada vez mais o agricultor vai sentindo esse apoio para que ele realmente, de fato, consiga felicidades, consiga trazer para a sua família uma renda. E é isso que a gente quer. Prefeitura Municipal, Governo do Estado, coordenação da Política de Segurança Alimentar, Secretaria Municipal de Agricultura, apoiando o agricultor familiar. Então, resumindo, no linguajar do povão, o agricultor produz... Produz, tem como vender sua produção, mas a gente faz o acompanhamento técnico. Nós temos os técnicos da GERP, eu tenho visitado as áreas produtoras, nós estamos com as máquinas na zona rural, trabalhando justamente a aração, destocamento, tudo voltado para que haja realmente um crescimento e que nós temos tendo esse resultado, sim. As feiras estão aí e cada vez mais a gente tem dado esse apoio. Com certeza, isso vai trazer muitas felicidades, não só para o produtor rural, mas sim a satisfação do poder público municipal, a Prefeitura Municipal de Santa Helena, sentir essa, como gratificação, a alegria do povo, trabalhando, produzindo e recebendo o seu dinheiro, permanecendo no seu lugar. A reunião na sala do microempreendedor contou com a presença do prefeito e demais autoridades. E lá foram exibidos dados que colocam a cidade de Santa Helena em destaque também na agricultura. Hoje vai ser o lançamento do PAA, Programa de Acrição de Alimentos do Estado, é um convênio entre a Prefeitura Municipal de Santa Helena e o Sistema SAF, Secretaria de Agricultura Familiar, onde vem beneficiar 17 agricultores, garantida sua compra, produtos da agricultura familiar, que vai ser entregue a creche, hospital e crais de Santa Helena. O agricultor do nosso município produz e o governo paga para ser utilizado aqui na nossa sede. E a população de Santa Helena se beneficia gerando desenvolvimento econômico, gerando emprego e renda para os nossos agricultores familiares. É a maneira que o prefeito Zé Zildo Almeida encontrou de fortalecer o desenvolvimento econômico da nossa cidade. É parceria prefeitura com o governo do estado? Prefeitura com o governo do estado. Um convênio que a gente fez com o governo do estado, que é 100 mil reais, que vem ajudar a agricultura familiar do município de Santa Helena. São 17 famílias beneficiadas. É um trabalho que é feito juntamente, em conjunto com a secretaria do município, a secretaria do estado, em que o dinheiro vai para a própria conta do agricultor. Não se movimenta dinheiro entre o estado e nem o município. Vai diretamente para a conta do produtor através do Banco do Brasil. Isso aí significa esse intercâmbio direto do agricultor com o município de Santa Helena. A gente observou aí que na sua gestão os objetivos foram alcançados. Teve barracas, a gente viu que a palestrante lá falou sobre que o objetivo foi concluído e que vem mais barracas também, mais suporte para o agricultor. Exatamente. Você frisou muito bem a sua pergunta. Porque o que acontece? A secretaria está vendo o trabalho que o município vem se desenvolvendo. Quer dizer, todos os dados que acontecem das nossas compras no município de Santa Helena, através do agricultor familiar, da agricultura familiar, também o que eles vendem na feira, tudo isso é colocado em um banco de dados. Hoje nós temos um banco de dados que mostra tudo o que acontece na agricultura familiar do município de Santa Helena. E esses dados foram passados para a Secretaria Estadual de Agricultura e mostrou o nosso trabalho. Nós estamos bem à frente dos outros 217 municípios que fazem parte desse contexto. O objetivo é alcançado e com certeza vai ser ampliado ainda mais. Exatamente. Está de parabéns à Secretaria de Agricultura, ao secretário João de Rui, com toda a sua equipe, Walter Ferraz, Ferrazinho, Paulo Frois, mostrando o nosso compromisso com o município de Santa Helena. Legenda Adriana Zanotto